Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai embora Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de totareia Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareia Vou falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho, ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareia Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Passa o lado esquerdo aqui, meu cabelo Tinha, tinha Você Da vida de cachorrada, da vida de putareia Saudade que eu tava Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareia Vou falar em putareia Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho, ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo Tô saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareia O embaixador Da vida de cachorrada, da vida de putareia Mais um hit pra conta, bebê Esquece Muito obrigado